Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade de um processo no Ceará por falta de realização de audiência de custódia. A situação foi informada ao Conselho Nacional de Justiça para que sejam tomadas as devidas providências. Quando alguém é preso em flagrante, o detento precisa ser apresentado para um juiz e passar por uma audiência de custódia em até 24 horas, onde é definido se a prisão será mantida ou não. Mas no Ceará, esse prazo não foi respeitado e um homem acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo passou mais de 96 horas sem que a audiência de custódia fosse realizada. Ele só foi solto depois de uma liminar concedida pelo ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz. A defesa havia entrado com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, mas o desembargador plantonista se negou a despachar o pedido de liminar por entender que o caso não se enquadrava nas hipóteses passíveis de análise no plantão judiciário, o que levou a defesa a buscar o STJ. O relator do processo, o ministro Rogério Schetti Cruz, lembrou a importância de o juiz avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, pois a medida atinge um dos bens jurídicos mais expressivos do cidadão, a liberdade. Além de deferir o habeas corpus, os ministros da sexta turma decidiram comunicar o caso à corregedoria do CNJ, para que fossem tomadas providências cabíveis diante do descumprimento das normas que definem a realização da audiência de custódia.